Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar o tanto que eu gastei pra vir morar aqui em Los Angeles, né? Eu sei que a maioria de vocês tá curioso pra saber o tanto que eu paguei, né? De aluguel, de água, de luz, de telefone, né? Eu vou falar sobre cada um desses itens aqui nesse vídeo e como foi o processo também de mudança pra cá, beleza? Então se você gostou da ideia, vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito ainda, ativar o sininho, que é muito importante pra você não perder os próximos conteúdos. Eu sei que tá demorando pra sair conteúdo, mas paciência, a vida aqui é corrida, né? A gente tem que correr atrás de nós, mas sem cuidar a gente coloca conteúdo aqui, beleza? E se você gostar do vídeo, no final deixa o seu like, mano. E você que já é inscrito no canal há mais tempo, já conhece o meu trabalho aqui, deixa o seu like agora pra você não esquecer, beleza? E é nóis, mano. Então antes de começar a falar dos custos daqui, eu vou falar um pouquinho o quanto que eu gastava lá em New Jersey, né? Eu pagava R$1.100 de aluguel lá, R$1.130 pra ser exato, né? Nos últimos três anos que eu fiquei naquele apartamento lá, o aluguel aumentou só uma vez, né? Eu entrei na casa pagando R$1.100 e o aluguel aumentou R$30, foi pra R$1.130, né? Eu não pagava a conta de luz lá, era incluído já no aluguel, né? Porque era basicamente um estúdio lá naquela casa, né? Mas pagava internet, internet eu pagava R$95 e uns quebrados, é R$95 e uns quebrados, da Verizon, né? Nossa, saudades do Verizon, aqui não tem. Enfim. Não pagava a conta de água também, porque era incluso, né? Então basicamente os custos que eu tinha lá da casa eram esses, né? Era o aluguel e a internet. Tinha os custos do carro, né? A parcela do meu carro lá eu pagava R$360 e uns quebradinhos, R$316, eu acho. E o seguro do carro era R$175, né? R$174 é alguma coisa, R$175 arredondando, né? Enfim, eu tinha o custo de vida muito baixo lá, então qualquer trabalho que eu arrumasse lá, que pagasse razoavelmente bem, eu vivia bem lá sem muito esforço, né? Tipo, sem ter que me matar muito, né? Aqui é um pouco diferente. Aqui o ritmo de vida é mais acelerado, né? Você tem que trabalhar bastante, porque o padrão de vida aqui é um pouco mais caro, né? Mas já vou falar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho como que foi o processo da minha mudança, né? Como eu tinha carro, eu precisava mandar meu carro pra cá, né? Porque eu pesquisei e também perguntei pra amigos meus que fizeram essa viagem de New Jersey até a Califórnia, né? Atravessar o país. E basicamente ia ficar a mesma coisa que eu gastaria se eu viesse dirigindo de lá pra cá. Só que eu ia colocar muitas milhas no meu carro, né? Praticamente 3 mil milhas de lá pra cá, né? E ia acabar gastando também na própria viagem, né? Parando, né? Ia ter que dormir em hotel, ia ter que comprar comida, enfim, né? Então eu optei por mandar o carro de cegonheira, né? Pra não ter esse trabalho e já vim direto pra cá e poder trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então eu tive esse custo aí, que eu já vou falar qual que é. Mas só pra dar um entendimento de como foi o processo. Também fiz cotações com a empresa de transporte pra mim tentar trazer minhas coisas pra cá, né? Pra mim não ter que comprar tudo novo aqui. Apesar de ser barato, gente, é custo, né? Então eu queria trazer o máximo de coisas que eu pudesse pra cá. Mas infelizmente o custo de transporte dos itens, né? Dos móveis, etc. Sairia muito mais do valor dos próprios móveis, né? Se eu comprasse móveis novos, né? Então não valia a pena pagar. Tipo, só pra vocês terem ideia, tava em torno de 3 mil dólares pra trazer as coisas pra cá, né? Então não fazia sentido pra mim. As minhas coisas não custavam nem 2 mil. Então eu optei por vender algumas coisas que estavam lá, né? Não consegui vender tudo, infelizmente. Muita coisa ficou também que deu uma dor no coração imensa, mano. Por exemplo, minha airfryer, cara. Eu doei minha airfryer, né? Eu usei acho que dois meses minha airfryer só. Enfim, airfryer eu paguei 77 dólares nela. Nossa. Fora minhas panelas que também estavam boas, né? Talher, todas essas coisas básicas, sabe? Eu tive que comprar tudo aqui de novo, né? Enfim, fora muitas outras coisas que eu tive que deixar, né? Então vamos lá, vou contar como foi o processo. Primeiramente eu vim sem a Thaya pra cá. Depois que a gente já tinha escolhido o apartamento, ela voltou pra New Jersey, né? Quem acompanha a gente no Instagram sabe. Se você não miga, segue no Instagram e nem ela. Tá aparecendo aí, segue a gente lá. Então, ela veio pra cá, ficou uma semana, a gente conseguiu escolher o apartamento, né? Aí ela voltou e eu fiquei aqui trabalhando. E aí já dei a entrada no apartamento, né? Preenchi toda a documentação, enfim. Vou falar disso num vídeo separado, né? Como foi a aplicação pra entrar no apartamento. Então pra entrar nesse apartamento aqui, eu paguei o aluguel do mês e o depósito de segurança. O aluguel daqui é 2.050. Então eu paguei 4.100 pra poder entrar no apartamento, né? Então esse foi o primeiro custo que eu tive aqui. Diferente do apartamento lá de New Jersey, que eu não pagava a conta de luz, aqui a primeira coisa que eu tive que fazer é passar a conta de luz pro meu nome, né? Então nessa primeira conta de luz eles pediram um depósito de segurança, né? E esse depósito foi de 200 dólares, né? Então, essa aqui é a conta de luz de Los Angeles, né? Aqui da cidade. E esse aqui foi o valor que eu paguei, 205,32. Pra você poder dar entrada aqui, né? Na energia elétrica, né? Outro custo que eu tive também foi pra instalar a internet aqui, né? Como eu sou chato com internet, né? No Brasil eu sofria muito com internet. Eu sempre gosto de pegar a melhor internet que tiver disponível, né? É o único luxo que eu me dou aqui nos Estados Unidos é pegar a melhor internet, né? Infelizmente aqui não tem Verizon, nessa região onde eu moro aqui, né? Eu devia ter pesquisado isso antes, né? Era um dos itens principais. Mas o próximo apartamento que eu for morar eu já vou olhar a área já pra ver se tem Verizon, enfim. Essa internet daqui é muito zoada, velho. Ela cai direto. Nossa, eu não gosto nem um pouco dessa Spectrum aqui. Não recomendo, cara. Mas era a única opção, né? Então, pra mim instalar essa internet, a minha internet é de 1 giga, né? Ela chega no máximo 1 giga, né? Tudo bem que ela tá oscilando aí e dá na média de 500 e poucos mega, né? Enfim. Tem dia que ela tá de bom humor e aí dá isso, né? Então essa daqui é a conta de internet, da Spectrum, né? E o valor tá aí, ó. O valor tá aí, ó. 309 só pra você entrar no primeiro mês, ó. Que foi do quê? O meu... O serviço custa 109,99 por mês, né? Que é a internet. Só que o custo de instalação é de 200 dólares também, né? Então, tipo, teve um depósito na energia elétrica e um depósito praticamente aqui na internet também, né? Só que eles falam custo de instalação, né? O que é a instalação do cara? Ele chega, pluga um bagulho ali na tomada, porque é apartamento aqui, né? Não tem que puxar muito fio. Eu fiz ele puxar uns fios porque eu queria colocar o modem no meio da casa. Na verdade, eu queria colocar ele aqui nesse escritório, né? Como ele está agora, né? O modem tá bem aqui na minha frente. Eu tive que puxar um cabo de lá da sala até aqui, né? Mas eu fiz o cara passar o fio pelo menos em volta ali da sala porque o único ponto que funcionava a internet era na última tomada lá do canto da sala, né? Enfim. Aí esse foi o custo de instalação do cara, né? Ele vinha passar um fio, mano. Tipo, um bagulho absurdo, tá ligado? Mas fazer o quê? Tem que pagar, né? Outra conta que eu tive que pagar aqui, que eu não tinha esse custo lá em New Jersey, é água e esgoto, né? E isso é uma empresa privada que faz, separada da empresa daqui da cidade, né? No primeiro mês eu paguei só 9 dólares porque foi só custo de, acho que uma semana só que eles colocaram ali, né? Que foi o período que eu entrei antes ali, né? Que eu fiquei morando aqui no apartamento, eu já pude entrar já em abril, né? Mas oficialmente eu me mudei em dia 1º de maio, né? Mas como eu já estava uns dias aqui, eles já contaram esse curto período. Então eu paguei 9 dólares, né? Mas já passou um mês, já que eu estou aqui no apartamento, né? E aí eu já pude ver o tanto que gasta mais ou menos por mês, né? E esse próximo extrato que veio foi de 77 dólares, né? Então eu creio que vai ficar nessa faixa aí todo mês aí, uns 70 e poucos dólares aí de coleta de lixo e esgoto, né? É isso, e esse serviço já é junto com a conta de água, tá gente? Que é separado. Porque aqui é um prédio, né? E eles fazem um rateamento com todo mundo pra pagar a conta de água, né? Então é meio que dividido, né? E aí vem separado nessa empresa aí, né? Então no LATWP, que é a conta de energia elétrica, é só energia elétrica, né? E esse daqui é água e esgoto, que é o livable, né? Então eu já falei os básicos, né? Que é luz, água, internet, aluguel. Aí eu vou falar o custo das passagens, né? Quanto que foi de passagem pra mim vir de lá pra cá, né? Eu paguei R$433,80, que eu paguei três passagens, né? Porque foi pra mim, pra Thay e pra gatinha, né? A gatinha também paga uma passagem, né? Não faz muito sentido porque ela fica numa caixinha embaixo do banco, né? Mas o cara quer ganhar dinheiro da gente a qualquer custo, né? Então eu tive que pagar uma passagem a mais pra gatinha, né? E mais R$45 porque eu despachei uma mala ainda, né? Só uma das malas foi grátis, né? A gente veio com duas malas despachadas e mochila, né? E duas mochilas, né? Aí teve o custo de trazer o meu carro pra cá, de Cegonha, né? Eu tinha cotado a primeira vez em mil dólares. Foi o mesmo tanto que os meus amigos pagaram pra trazer o carro deles. Mas eu não consegui ir em contato com essa empresa que eles usaram, né? E aí eu tive que procurar na internet e eu achei um agente que ele fazia contato com várias transportadoras, né? E tentava colocar dentro do meu orçamento. Só que passou uma semana lá e eles não conseguiram encaixar por mil dólares, né? Mas conseguiram por duzentos a mais. Então eu paguei R$1.200 pra trazer o carro mais R$200 do custo do agente, né? Então saiu R$1.400, né? E aí eu saiu meio caro, meio salgado isso daí, né? Mas fazer o quê, né? Tinha que trazer o carro. Graças a Deus chegou tudo bem. Coloquei um monte de coisa dentro do carro, como vocês viram no outro vídeo lá, né? Graças a Deus deu pra trazer algumas coisas. Minhas TVs, principalmente, que era o que eu mais queria trazer. E realmente, se eu não tivesse trazido, eu ia ficar sem TV, né? Porque deu algumas coisas erradas aí, enfim. Saiu um pouco fora do planejamento, o orçamento, mas beleza. Graças a Deus trouxe minhas TVs e as coisas do estúdio aqui. Já fiquei feliz pra caramba. Aí o custo mensal do meu carro novo aqui do Corolla, como vocês viram lá no vídeo. Se você não viu o vídeo do Corolla, também tá aparecendo aqui no card, vai assistir. Mas o meu carro custou R$372,131 por mês, a parcela, né? E o seguro aqui em Los Angeles saiu de R$188,18 pela Gaico, né? A Gaico é muito bom, gente. Pra imigrante, nossa, muito bacana. Tipo, sem burocracia nenhuma pra você fazer um seguro, né? Eu cotei na Liberty Mutual também, mas, nossa, era um saco pra você. Tinha que mandar um monte de documento, cópia, sabe? Na Gaico não, você preenche online tudo ali e acabou, velho. Já, já, já tá com o seguro já. E outro custo que eu tive mais recentemente aqui, né? Depois que o carro chegou, foi emplacar o carro, né? Pra emplacar o carro aqui em Los Angeles, mano, é muito caro, velho. Eu paguei R$1.960,10, velho. R$1.960,00 pra emplacar, pra você colocar a placa no carro aqui e registrar o carro aqui no estado da Califórnia, né? Mas mais aqui em Los Angeles, né? Porque o rapaz lá do DMV, ele me falou, ó, se fosse em Anahai, por exemplo, sairia R$1.700,00 e alguma coisa, né? Foi R$200,00 a mais só porque é aqui em LA, velho. Cara, eu sei que gastei muita grana, eu nunca vi sair tanta grana de uma vez da minha conta bancária, igual a dessa mudança aqui. Me arrependo nem um pouco, porque eu gosto muito de morar aqui. Tô morando bem confortável aqui, vocês vão ver o vídeo do apartamento aqui, eu não gravei ainda. Mas vou mostrar o apartamento pra vocês. Aliás, é um dos apartamentos que eu mostrei no vídeo mostrando apartamentos aqui, né? Um daqueles lá, né? É, quem me segue no Instagram deve saber, né? Porque eu sempre posto stories de manhã mostrando minha janela aqui, né? Então, meio que no vídeo lá já mostra onde eu tô morando, né? Enfim, quem for esperto vai assistir e vai descobrir, né? Se você descobriu, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Então, vamos lá, pra gente finalizar, eu vou fazer a somatória aqui de tudo, todos os gastos aqui. Vamos ver quanto que vai ficar, né? Então, vamos começar pelas passagens, né? Primeira coisa, passagens, 433,80 mais os 45 que eu gastei pra despachar a mala, isso aí já são 478,80. Custo pra mandar meu carro, 1.400 dólares, já foi pra 1.878,80. Custo pra entrar no apartamento, 4.100, já estamos em 5.978. Custo pra colocar energia elétrica no apartamento, 205,32. Estamos em 6.184. Conta de água, esse daí foi mais barato no primeiro mês, 9 dólares. Internet, 309,98 com instalação. Estamos em 6.500, 6.503,10. E aí, pra finalizar, vou colocar só o custo do emplacamento aqui, porque é uma coisa que eu tive que fazer, né? Então, 1.961, total que saiu da minha conta é esse aqui, ó, gente. Que beleza, hein? Aí, pra gente finalizar, só vou somar o custo mensal que fica depois que você fica estabilizado, né? Aí vai ficar um pouco mais suave, né? Então, vai ser só 2.100 do aluguel, é 2.050 que eu pago, mais 50 de parking, né? Da vaga do estacionamento, né? Então, dá 2.100 de aluguel. Mas a conta de luz não veio ainda do outro mês, então não sei, ainda não vou colocar. Mas de água já veio, foi 77,84. A internet, que é 109,98. Parcela do carro, que é 372,31. O seguro do carro, que é 188,18. O total tá dando 2.248, né? E se a gente colocar aí uma conta de luz de 100 dólares, vai pra 2.948, né? 2.950, pra arredondar mais ou menos aí, né? Se você colocar... Eu costumo gastar uns 300 dólares de despesa, de comida, né? Então, eu vou colocar mais 300. Total por mês aqui, mais ou menos, tá? Pode ser que eu compre mais coisas ou menos coisas, ou gaste comendo fora, né? Mas, basicamente, vai dar aí uns 3.250 aí por mês, tá? De custo, tá bom? Então, a gente tem que ganhar de acordo com isso daí, né? Porque senão, não vale a pena, tá? Graças a Deus, delivery aqui dá bastante dinheiro, então dá pra pagar tranquilamente isso daí, né? Primeiro mês foi puxado, galera. Nossa, muito puxado, mas... Depois que estabiliza, você fica mais tranquilo, né? Então, tanto que no primeiro mês eu tive que correr bastante, né? Pra repor toda essa grana aí que eu gastei. Foi por isso também que eu deixei de postar conteúdo aqui, né? Porque trabalhando muito não tem como. Agora estou conseguindo folgar 2 dias na semana, então tô mais tranquilo, assim, né? Mas mesmo assim, o trabalho é bem puxado aqui. Mas vale a pena, né? Enfim, esse foi o vídeo, né? Desculpa se foi um pouco longo, mas... Tá aí, bem detalhado pra vocês, tá bom? Pra vocês saberem realmente quanto que custa pra você mudar pra cá, tá? Pode ser o seu caso? Pode. Ou você pode gastar um pouco menos, tá? Enfim, esse foi o meu caso, beleza? Espero que você tenha gostado aí. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. E compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em morar aqui, né? Beleza? E é isso. Muito obrigado mais uma vez, vocês são maravilhosos. Todo mundo que me segue aí, um beijão. Se cunha e fique com Deus. E é isso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo.